Esse terminal onde você tá aí, Dani, também foi palco de um outro acidente, né? Exatamente, e o que chama a atenção é que foram dois acidentes no mesmo ponto, num período de menos de um mês, e nos dois casos envolvendo motocicleta e ônibus. Eu vou sair aqui um pouquinho pro João Ramondini mostrar pra gente, olha só, tem um ônibus ali já esperando pra sair do terminal. Ele obedece a um semáforo, tem um outro semáforo que fica na Avenida Leste-Oeste, que é uma via super movimentada aqui da cidade. Nos dois casos, o motociclista que foi atingido, ele vinha pela Avenida Leste-Oeste, não respeitou o semáforo que já estava vermelho, furou a preferencial. Por sorte, o que a gente vê é que os ônibus, eles saem numa velocidade baixa, né? Porque eles estavam ali parados esperando pra sair. No caso que aconteceu ontem, escola, o motociclista de 37 anos foi atendido pelo SEAT, precisou do atendimento médico da equipe do SAMU. O filho dele, de 16 anos, estava na garupa, também teve ferimentos, felizmente um pouco mais leves do que ele, mas ele confessou que realmente furou o sinal vermelho, achou que estava a tempo, vinha ali embalado, passou na Avenida Leste-Oeste, e acabou, então, sendo atingido pelo ônibus que saía. Duas coincidências nesses casos aqui no terminal, escola. A equipe do SEAT que fez o atendimento é a mesma, lá de dezembro e agora a de ontem. E a linha do ônibus que saía do terminal e atingiu uma moto também era a mesma, escola. Que sirva de exemplo esses dois acidentes aí, mas pelo jeito, como você mesma disse aí, nem mesmo com o exemplo, os motociclistas estão respeitando esse sinal, acabam se envolvendo em mais acidentes que pode, claro, acabar em tragédia, se o ônibus estiver um pouquinho mais embalado. Ou seja,